No já, hein? 3, 2, 1, já! Agora fica mais sincronizando. E retornando aqui com as nossas doações, nós temos uma doação do Thiago Moreira, no valor de 20 reais. É sempre bom ajudar o próximo, mas nem sempre nós lembramos de fazê-lo no dia a dia. Graças a vocês temos o incentivo necessário. Vale a pena apoiar essa causa. Parabéns pela iniciativa. Hashtag Clayvandi... Ah, mas bugou o quê? O PS2, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Mano! Eu fiz muito mal em dizer que essa corrilha dá errado. Eu estraguei tudo. Não, mas ele tá indo agora. Não, tá indo? Foi, foi. É, tá bom. E continuando, hashtag Clayvandi, hashtag copando, hashtag não vai ter ácido. Um outro incentivo de bala nua, a foto está meio borrada, mas eu acho que chama bala nua, no valor de 1 real. Bora, Vandi! E 13 bicho! E aproveitando para deixar uma mensagem para as crianças. Não brinque com balões nesse São João, porque é perigoso e pode acertar a espaço nuvem de alguém. Valeu, falou! Uma boa mensagem. Excelentíssima mensagem. E, finalmente, a última doação de Ricardo Underline Leal no valor de 10 reais. Muito obrigado. Ricardo, ele não deixou nenhuma mensagem legal. Então, a gente só agradece mesmo pela contribuição. Valeu. Obrigado. O que é isso? Eu acho que... Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not crystal. Não, eu acho que o meu está bichado não vai... O seu PS2? O PS2 está bichado. Morphe, deixa a gente jogar. Continua. Não, tipo... Não, foi que assim... Continua. Continua. Pega outra coisa aí. Abafa. Barry? O que é isso? Cuidado! É um monstro! Deixe-me cuidar disso. O que é isso? O Kenneth foi morto também. Por mim, eu posso ter detaques. De boa. O que vocês querem fazer? Vou deixar desses andrunners. É que ele vai ser menos tempo mesmo. Nossa. É, ele vai ser menos tempo. Ou será que... Apoio ao Wanderlei zero, né? Não, ele vai ser menos tempo, claro. Ele ia ganhar de qualquer forma. Vou dar uma medalha de ouro pra ele. Então, third time is a charm. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar mais uma vez. E caso o PS2 trape... Aliás, desculpa. O PS2 trape a pau, ele vai chumir e pão. É, não. De boa. Ô, gente. Cadê a... Macumba? É, pra nós. É. Cadê os seguidores do Copano, Dona Força? Isso aí. Gente, essa aqui é uma norma que vai entrar... Acho que vai entrar pra história. Esse momento. O momento onde tava tudo dando lindamente certo. A gente tava quase lá no 5K. Hashtag 5k hype, o cara velho no chat. E tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. De repente o dinheiro começou a diminuir. As pessoas tão vindo e vindo de volta. Nossa, não me... Não, por favor, para isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu já tô tremendo aqui. Eu já azarei essa run uma vez. Eu não preciso fazer isso de novo, né? A ver, não fala isso não, cara. Tô tremendo de medo, velho. Ok. Parando o timer, resetando. 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 Terceira vez vai, hein, gente? É. Vamos lá. É isso aí. 3, 2, 1, já. Agora vai, gente. Pum, cara vai. Com fé em Deus. Nossa, eu perdi todas... Eu tinha tantas piadas preparadas, tantas histórias, tantas coisas. Tantas coisas. Não, eu joguei tudo fora, cara. Eu perdi a animação. Então eu vou aproveitar e vou perguntar a você desde já. Meu colega de transmissão. Conte-me. Você é Team Jill ou Team Chris nessa história? Eu, infelizmente, eu não tenho uma resposta divertida pra essa história. Porque eu só posso falar que eu sou Team Jill porque eu só zerei a partida da Jill. Eu não terminei o Chris. Agora, entretanto, eu escolhi jogar com a Jill primeiro antes do Chris. Porque eu falei, se eu tenho que ficar x horas, x, x horas, porque é dezenas de horas jogando esse jogo. Eu prefiro ficar olhando pra Jill do que pro Chris. Porque eu gosto do chapéu dela. Claro. O Chris não tem o chapéu. Lógico. E o Chris incentiva maus hábitos, porque na abertura do jogo ele tá com mais. Totalmente, é claro. Ele pega e acende um cigarro feito sexy boy e você fica... É que sabe qual é a grande falha do Resident Evil 1? Você não pode jogar com o Barry. Se eu pudesse jogar com o Barry, eu teria escolhido o Barry. Estou alertado. Por isso que eu gosto muito do Revelations 2, porque no Revelations 2 você joga com o Barry. E com a filha dele. E com a filha dele. Que é uma perigótica. A morra. É. Não, a filha dele é o Dante do Devil May Cry com peito. Ela é igualzinha. Do remake. Do remake, desculpa, do remake. Específicos. Mas é igualzinha, igualzinha. Meu Deus, o Dante é um perigótico, que horror. Exatamente. Você me traumatizou agora, agora eu não posso mais jogar esse game. Algo aconteceu. O que é isso? É, não. É, apenas fazer uma pequena atualização aqui do... Opa. Dinheiros. Dinheiros. Estamos quase lá no... Gente, R$4.952, quase no 5K Hype. Alguma coisa eu tenho que fazer certo essa noite. Temos que conseguir chegar ao 5K, pelo menos. É a meta da noite. Exato, a gente tem que acordar o Big Boss amanhã e falar o Big Boss. Então, é... Deu problema com a placa. Deu problema com não sei o que. Deu dois problemas com o PS2. Deu problema na run do Richter. Mas a gente conseguiu 5K. Fomos atacados por zumbis e unicórnios. Zumbis e unicórnios. Não, zumbis e unicórnios. Zumbis e unicórnios. Os zumbis vieram para nos dar boas fortes. E aí vieram os unicórnios. Vieram os zumbis, morderam eles. E eles viraram unicórnios zumbis. E tudo foi por água abaixo. Eu consigo compreender como é uma situação que poderia acontecer na nossa vida. É algo que poderia ser muito comum. Uma queda de um meteoro. Muito bem, deram. Deixe-me cuidar disso. O que é isso? O Kenneth foi morto também. Talvez encontre essa criatura. A gente não está falando muito sobre a run. Deixe-me fazer alguns comentários. Vamos reportar isso ao Wesker. Sobre runs em geral de Resident Evil. Até porque os 3 primeiros jogos, eles... Eles são diferentes, mas a base é a mesma. Então, enfim. Mais do que qualquer outra speedrun. Aqui envolve muita memorização. Muito... Parece bobo, mas uma das coisas que mais faz impactar no tempo é a direção para a qual você está correndo. Porque, assim, você às vezes... Às vezes a câmera muda de ângulo e você não se dá conta disso. E aí isso resulta, às vezes, no seu personagem correndo contra a parede. O que é isso tudo? 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 Mas entre essas e outras, você vai perdendo muitos e muitos e muitos segundos. Então, acho que esse é um dos fatores que mais impacta no tempo. Porque, assim, por vezes, assim, eu viro um corredor e tenho uma parede. Aí eu estou lá correndo contra a parede, sabe? O que acontece? É, então. Pode acontecer aqui, inclusive. De resto, sentar bala nos zumbis ou driblar eles. E, Jill, aqui é o Mark. O que eu matei, eu tive sorte, porque toda vez que você inicia um novo jogo, zumbi tem uma quantidade de energia diferente, que é o RNG. O zumbi que eu matei tinha pouca energia, então foi rápido. Às vezes ele tem a máxima energia que ele consegue ter e demora para matar ele. Então, vamos nos reunir em esta sala. Esta vez, eu vou estar lá. Gostando dessa comparação do... Dois, né? Então, bem legal. Bem legal. Eu ouço a história de que o Chris é o modo mais difícil de jogar do jogo, em comparadação com a Jill. Com o speedrun, sim. Ele é mais difícil. Aham. E eu escolhi ele, justamente, por achar que seria mais interessante o povo. Eu só assisti, né? Exatamente. Fazer o contraste entre você e o Chris e Jill. Eu acabei perdendo... Na verdade, a Mero, me diz uma coisa. Quando o nosso querido amigo Holden estava jogando com a Jill, que ele voltou lá para o salão central, o salão principal, que o Barry pede para a Jill... Ah, vou olhar lá em cima que eu olho aqui embaixo. Ele só subiu e desceu? Eu não presto atenção, não presto muita atenção nas coisas que o Barry faz. Então... Nossa, agora eu me senti pessoalmente ofendido. Você ofendeu a minha wife. Barry Bash Wife. Eu acho que você não entende o significado do termo wife. Não, não. Ele é Barry Bash Wife. Ele é Bash Wife. Não há discussão disso. Jamais. Não vamos entrar nisso. Biscoito ou bolacha? Team Shake ou Team Stay? Eu estou tão confuso. Eu estava em casa vendo algumas speedruns de Resident Evil e acabei falando... Deixa eu ver do remake uma parada rapidinho. Porque originalmente eu pensei que a run daqui ia ser de remake. E aí eu falei... Ah, vamos ver. Na verdade foi mentira. Eu queria ver o remake, porque eu nunca joguei o remake. Ele parecia tão legal. É o mesmo jogo, só que com graficão, né? Mas tem diferença. Tem os Crimson Hats, tem umas diferenças de level design também. Tem os Crimson Hats, é algumas coisas para te irritar, sim. Exato. E eu vi que o Runner, durante a parte da... Ele estava jogando com a Jill. E tem toda aquela cena que você encontra zubi. Volta, fala com o Barry. Barry mata zubi. Aí você sai do salão de jantar. Vamos lá para fora. E aí ele fala... Procura lá em cima, que eu vou procurar aqui embaixo. E aí o Runner, ele só sobe, né? Você sabe que a escala tem duas camadas, né? Sim. Ela sobe, tem uma parte plana e depois tem um segundo pé de escada. Sim. Ele só sobe até aquela parte, antes do segundo pé, ele desce. E isso conta para o jogo como se ele examinou o andar de cima. A gente percebe por aí que ele não é muito bom em fazer seu trabalho, né? Não. A Jill examinou você. Bom, a Jill também. Exato. Mas o Runner... Nenhum deles é. Nenhum deles é, porque supostamente são todos super policiais esses caras e... Não, eles estão incorrendo risco. Super policiais para 1990. Verdade. E poucos, né? Verdade. Eu queria comentar dessa tela, dessa cena com o Chris no momento. Porque, vamos ser honestos, se não fosse a Rebeca saber tocar piano, ele estava preso nessa mansão até hoje. Ele estava olhando para esse piano. Meu Deus, o que eu faço? Ele já ia ter comido todo papel de parede na sala. Que ia ser a única coisa que ele tem para sobreviver. Ia estar com uma barba arrastando no chão. Tentando aprender a tocar piano para abrir o próximo puzzle. Eu... Ele só ia saber... A Rebeca é uma super policial, mas ela tem só 18 anos. Exatamente. Ela só tem 18 anos de idade. E o Wesker tem uma foto dela escondida na escrivaninha dele. Ok... Essa é nova. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Resident Evil 2, quando você chega na delegacia... Ah, porque eu morri demais no Resident Evil 2 e para eu jogar. Covarde. Não, não. Eu fiquei frustrado. Do tipo o Dark Souls. Para eu parar de jogar. Então... Covarde. Só que eu não podia salvar. Resident Evil 2, tem uma hora que você chega na chefatura de polícia. Eu uso esse termo porque eu sou velho. Muito bom. E quando você chega na escrivaninha do Wesker, você tem que checar ela... Vinte vezes, né? Vinte vezes. Vinte vezes. Ninguém me respondeu. Vinte vezes? Vinte vezes. Você vai checando e... Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. É o que o jogo diz. Na vigésima vez, você encontra uma foto da Rebeca de shortinho, top esportivo, fazendo carinha sorridente. E aí você descobre que o Wesker é chegado numa chave de cadeia. Mas que surpresa, ele é o vilão da série. Um parênteses sobre isso. Eu adoro o termo chave de cadeia, porque ele me foi apresentado por um amigo recentemente. Foi preso? Não. Porque a gente estava... Eu não lembro nem qual era o contexto, mas a gente estava fazendo algumas piadas sobre algum personagem de anime, porque obviamente era. Claro. Por que não? Tem que tomar cuidado, porque ele é jailbait. E ele... Jailbait? O que é jailbait? O que é jailbait? Ah, sabe? Quando a menina... Ela... Parece que ela é mais velha, só que ela não tem qualidade. Ela, na verdade, é menor de idade. Ah, chave de cadeia. Meu queixo caiu. Eu falei, esse termo é tão melhor do que inglês? Como que eu nunca soube desse termo? Meu vocábulo foi expandido. Porque você é um homem bom que não fica tentando seduzir meninas menores de idade. Por isso que você não conhece esse termo. Obrigado pelo voto de confiança. Eu? Eu sou um bom homem. Uh... Vocês viram lá atrás que eu... Vocês viram lá atrás que eu... Eu peguei a, a bazooka e ela é basicamente a única arma, além da faca, infelizmente, e do lança-missis que eu vou usar no final do jogo. É a única arma que eu vou usar, e ela facilita muito a minha vida, só que só a Jill tem acesso a ela. Só a Jill tem acesso a ela. Eles reposicionam alguns itens da Jill e do Chris. Eu acho que eles reposicionam. Ela viu, você percebeu isso que eu falei. É a Jill e da Chris. Todos já caímos nessa. Eu já pensei, eu cansei de falar isso. Não acho que eles reposicionam. Falou, valeu. Tchau, Jill. É difícil aqui mexer. Vou deixar um pouquinho aqui. Pessoal, por favor, nos avisem se o áudio é ou não. Desculpa, você está falando, né? Não, eles não reposicionam os itens, mas eu acho que eles substituem. Como não tem lança-granadas pro Chris, você encontra munição pra espingarda, munição pra magna, essas coisas. Onde deveriam estar as coisas do lança-granadas. Não, não. Eu queria dizer os itens-chaves. Acho que não. Acho que é tudo a mesma coisa. Será que eles mudaram, por exemplo, no remake? Porque quando eu vi no remake, o saco de produto químico, você encontra ele, na verdade, do lado de fora, num jardim onde tem algumas ervas nerds. Sim, sim. Só que nesse aí eu acabei de ver o Wanderlei pegando dentro de um lugar de um safe room. É que aí também tem a questão de uma versão do Playstation 1 é a Director's Cut, que tem um modo que já muda os itens de lugar. Eu não sei se no remake HD eles mudam os itens ou se é uma opção pra você jogar com os itens em novas localizações. Eu não sei. Eu sou daquelas pessoas que compram o jogo e não jogam. Eu comprei o HD e está lá. Não, concordo. Estalado e não jogam. Sim, sim. Eu também sou desse tipo de pessoa. Eu vou até um passo a frente quando eu vejo vídeos de gameplay no YouTube e eu realmente acho que eu extraí muito daquele jogo, mesmo por não ter jogado aquele jogo. Ele falou, cara, se ele estiver com um X, eu compro. Pra dar dinheiro pro desenvolvido porque eu acho que ele merece. Eu posso não ter jogado o jogo, posso nunca jogar o jogo, mas eu tenho ele e sinto que eu estou apoiando a arte. A indústria. A indústria, exato. Obrigado. Sim. Não, eu compro e não jogo porque eu sou uma besta mesmo. Eu deixo lá no instalado e fico sempre jogando GTA e as mesmas coisas. É um horror. É bem, assim, esse é o puzzle que eu não consegui levar a sério de nenhuma forma. Não por nenhum motivo técnico, mas porque o tempo todo aquela porcaria daquela joia fica mexendo no olho dele. Você vê que ele está clipando, ele está girando e a cada frame é uma risada. É, eu sempre percebo. Isso me incomoda infinitamente. Eu te pergunto, você consegue levar a sério algum puzzle desse jogo? Eu consigo simplesmente porque esse lugar é bizarro o suficiente pra levar a sério. Eu não consegui levar a sério no 2 na delegacia de polícia. Não, mas quem é que constrói uma mansão que o teto desce e te esmaga? É um inconveniente se você tem criança pequena, admito. Pessoas loucas. Os vilões. Porque é aí que tá. Esse é um lar do mal. É um evil lamp isso aqui. Ok? Agora me explica a delegacia de polícia. E porque eu tenho que fazer todo aquele esquema pra conseguir a chave que vai depois abrir uma parada que vai me dar o item que eu vou pegar, mexer o objeto para depois pegar o arquivo de evidências do caso. Pelo que eu entendi, a delegacia de polícia foi construída por pessoas más e ficou lá e agora tá sendo usado por pessoas boas e nada que eu tô falando, mas vai sentido. Porque estamos falando de Resident Evil. Esse aqui tá. Eu vi uma explicação que é a explicação mais coerente e sem sentido que eu já vi na minha vida. Segundo o chefe de polícia, segundo o que o chefe de polícia falou pras pessoas, aparentemente foi que me contaram. O chefe de polícia disse que o motivo da caixa de munição tá atrás da vassoura é porque em caso de um ataque terrorista que eles tomem o... qual o termo que você utilizou pra estação de polícia? Chefatura de polícia. Obrigado. Caso eles tomem a chefatura de polícia, isso se tornaria difícil para os terroristas se armarem contra os policiais. Porque eles não saberiam aonde está a munição, mas os policiais saberiam. Agora, me explica como que isso faz sentido no contexto de a gente precisa ter as coisas organizadas. Porque eu preciso saber onde está o arquivo de evidências pra poder levar pra terminar o caso que eu tô trabalhando. Eu tenho uma pergunta ainda melhor. Os terroristas, se eles fossem invadir a chefatura, eles já viriam armados, né? Exatamente. Eles não iam chegar gritando, isso tudo aqui é nosso agora. E os policiais, ah, não. Não, mas não. O que que eles iam fazer? Eles iam pegar e passar a língua na delegacia. Ah, nossa, agora. Que nem moleque roubando doce do irmão. Ah, passei a língua. É meu agora esse brigadeiro. É assim que o terrorista toma a chefatura? Olha, em alguns lugares do mundo, talvez. Alguns. É aquela coisa que eu sempre falo. Eu não quero imaginar que lugares são esses. É, tudo... Nunca fale que algo é impossível. Porque assim, tudo é possível e nada é provável. Existe uma diferença. Não fale que algo é impossível, que algum idiota vai provar que você tá errado, né? A Jackass tá aí pra nos mostrar isso. Ninguém se colocaria num banheiro público se jogaria a 50 metros de altura. Bom. Então, a correção, as pessoas estão tentando corrigir a gente no chat. A Rebeca não é uma policial. Gente, ela faz parte da equipe do STARS. Ela é mascote, estagiária, escravizária. Mas um momento... Não. Mas um momento muito importante. Nós temos várias doações. Primeiro, de ZagraPlays, doando um real. Ajudando no que posso, manda um salve pra meu amigo ArielGolarteXD. ArielGolarte, muito obrigado. Aliás, não. Obrigado, ZagraPlays. ArielGolarte, você tem um amigo muito legal. Ou não, eu não sei exatamente o tipo de amizade que vocês têm. Pessoal, manda um oi pra eles. Oi. Oi. Você pode ter aquele tipo de amizade que eu tenho com os meus amigos, que o cara chega em casa e fala, ah, não, cara. Eu fecho a porta. Eu abro a porta, vejo isso e fecho a porta na casa. É aquele amigo que você recebe dizendo, ah, você. Ah, você não. Ai, meu chá, a polícia. Exato. Temos mais doações. Roludo. Roludo. Ainda bem que você fez a doação a 1h41 da manhã. Doando 50 reais é simplesmente com... Muito bom. Ok. Muito bom. Simples. Simples curto direto ao ponto. Curto e grosso, Roludo, hein? Curto e grosso, Roludo. Agradeço. Agradeço isso. Eu adoro quando as pessoas são curtas e grossas assim, Roludo. Ah, especialmente você. Ah, sido louco doando 50 reais, cinquentinha pra fechar 5k nessa bagaça é nóis. O que me leva a doação de Willenscraft, de também 50 reais, 5k hype e várias exclamações e uns. Coloque essa donation para music levels no Rayman Legends. E com isso, nós batemos os 5k a 1h41. 1h42. Apenas para... Para... Motivo de... Deixar gravado para a posterioridade. Agora vem o motivo de muitos super-safes. 5.103 reais. E alguns centavos. Agora vem a cobra. Nossa. Eu desenvolvi um método que 90% das vezes dá certo. Roludo, se acalma, por favor. É... Corra. Essa cobra... Corre, Berg. Eu tenho... Corre, Berg. Corre, Berg. Agora vem a parte importante. Agora vem a parte importante. Pega o item e vai embora. Você mira com a faca. Olha só. Você mira com a faca. E vai embora. Tchau. Falou. Valeu. E sim, consegui. Corra, toma trouxa. Não ser mordido. Só senti o papinho dela na nuca. É. Ninguém aplaudiu comigo. Que horror. Eu tentei fazer isso que ele fez. Isso é muito difícil. Eu não pensei em fazer isso que ele fez. Eu enfrentei a cobra. Na unha. E eu tenho, na verdade, uma história muito engraçada sobre Resident Evil. Sobre essa parte da cobra em particular. Eu fiz, acredito que foi ano passado, uma super maratona de Resident Evil onde eu joguei os quatro primeiros. Foi na época que o Revelations 2 tava pra sair. E eu nunca tinha jogado Resident Evil quando eu era criança. Então eu não sabia quais eram as raízes do Resident Evil. Eu falei, tá saindo o jogo, eu quero ver. Ficou muito decepcionado? O Revelations 2? Eu adorei Revelations 2. Não, não, não. Com... Não, absolutamente não. Eu acho que tem algumas coisas de mecânica, de controle e de câmera que eu acho que não funcionam hoje. Eu não gosto da câmera estática. Eu gosto da câmera de terceira pessoa que a gente tem a partir do quarto. Eu acho que aquela câmera funciona muito melhor pra mim. Sim, funciona, funciona. Mas eu joguei Resident Evil 1 e aí eu fui e tive a parte que eu fui enfrentar a cobra. Richard, pera aí. Eu vou te dar uma foto agora. Encontrei o Richard. Richard, não! Richard é a mulher. Ah, eu fui! Richard! Ah, eu fui! Ah, Jill! Não! Richard! Morri! Brinks! Brinks! Nossa, cara. Eu fiz tanta zoeira quando ele morreu no stream. Eu comecei a chorar, eu comecei a bater palma. E depois eu peguei e botei no Premiere pra fazer o vídeo e eu comecei a tacar rosas. Eu fiz um Oscar aparecer na mão dele lentamente. E eu fui surgindo assim, ó. Mas bem, eu encontrei o Richard. Ah, não! O Richard tá morrendo. Vamos pegar o soro. Fácil, né? Fácil. É tipo ir na esquina comprar leite. Claro. Eu me perdi durante duas horas. Na mansão inteira. Você voltou e ainda tava lá? Não, não, não. Eu me perdi pra achar o soro e depois eu me perdi pra achar o Richard. Todo mundo já passou por isso, não se preocupe. Ele obviamente morreu. Lógico. Não se perde muito. E aí eu fiquei triste. Falei bem, ele morreu. Mas vamos lá. Aí eu entrei. Mamãe, no céu tem Richard. No céu tem Richard. Morreu. E aí eu fui enfrentar Cobra e morri pra Cobra. E aí eu perdi três horas de progresso porque eu não tinha salvado. Porque eu não tinha Ink Ribbons. Tinha acabado meus Ink Ribbons. Voltamos pra cena. Encontrei o Richard, só quero saber onde eu tava indo. Fui, peguei o soro, peguei, voltei, entreguei pra ele. Ele sobreviveu. Show de bola lindo, maravilhoso. Entrei numa salinha que tá ali do lado. Que eu tinha entrado anteriormente. Eu entrei lá e falei, não. Só que eu entrei e não encontrei nada. E aí eu entrei a segunda vez, falei. Não, pera, tem que tá alguma coisa aqui. Não pode ser que não tenha nada. Não pode ser que não tenha nada. Não pode ser como. Fiquei caçando, caçando, caçando. Apertando lá. Apertando. Não é que chama Ink Ribbon ali dentro? Logo antes do boss? O Shinji Bikami não pode ser besta. Ele não é besta. Ele não vai botar um boss e não botar uma opção de poder salvar antes do boss. Ele é sádico. Ele é sádico, sim, mas ele é sádico dentro de regras que ele criou. Regras pesadas e duras sim, mas regras que ele não quebra. Eu ainda teria que pegar o Ink Ribbon e voltar, mas porra... O que é que tá lá, né? Eu chorei tanto quando eu encontrei o Ink Ribbon. Parecia que eu tinha encontrado pela primeira vez na minha vida água no deserto ou eu estava comendo depois de passar dias e dias passando fome. Ou uma opinião inteligente no Facebook. Ou uma opinião inteligente no Facebook. Isso eu nunca vi até hoje. Eu vi piadas no Facebook, muito boas, mas... Muito boas, muito boas, sim. E as pessoas estão falando pru pru no chat. O que é pru pru? Para as pessoas que estão no chat. Pru pru, tá bem, obrigado. Pru pru, por minha causa. Eu tenho uma pomba de estimação. Ah, pensei que você ia revelar aqui que você se transforma em pomba. Eu me transformo em pomba. Só que assim, a minha transformação exige que eu faça a dança da Sailor Moon. O problema é que eu esqueci como fazer a dança da Sailor Moon. Por que eu tenho essa imagem na minha mente agora? Eu não estava preparado pra isso. Porque existem desenhistas no chat e eu estou esperando que esses desenhistas entendam a minha dica, dica. E pra fazer assim. Você realmente quer isso? Eu adoraria ter isso. Você sabe que a internet é um lugar perverso. Sim. Eu nasci na internet. Eu era apenas uma coletânea de dados e bytes e aí eu nasci. Você apenas foi apresentado pra internet. Eu nasci nela. Eu não conhecia o mundo, fora dela quer ser um homem. Você só nasceu na escuridão. Você se adaptou na escuridão. Eu nasci nela. O que? O que ele está falando? Bananas. Ele bateu no Batman, então a gente aplaudiu. O que? O que esse cara quer essa coisa? E o Neco, se me pagar o desenho? Olha, se o meu chefe me pagar, eu te pago pra você desenhar. Isso é um evento de caridade você querendo ganhar dinheiro? Você não tem vergonha nessa cara? Agora vá pro canto e pense no que você fez. Sua pessoa horrível. Se eu não fosse irmão do seu irmão, ele teria certo. Ai, ai, ai. Já sabe que quando lançou esse jogo, meu irmão não deixou eu jogar. Eu tinha 10 anos só. É, faz tempo. ele não queria deixar eu jogar os meninos jogavam meu irmão não deixava porque ele falava que eu não ia dormir e ele estava certo? se eu fosse irmão se eu fosse irmão, ele seria certo não, Totó não, Totó era mais ou menos isso mesmo então, sabe o final da segunda temporada? então, você é você mesmo matmurda que é o demolidor desculpa aí, cara putz, vou fazer um spoiler era tudo um sonho demolidor nem viu o que aconteceu na cidade banheiro limpo eu fico imaginando nessa mansão tipo, o cara está lá no lab sabe, nossa, eu preciso do banheiro tá, tem que ir lá na casa do campo tem que pegar um monte de peça com um monte de chave até lá já tem a roupa, né? esse é um ponto muito interessante porque dentro da casa existem banheiros tem algumas salas que você acha que são banheiros tem um banheiro exato dentro da mansão é um banheiro dentro da mansão mas uma vez que você vai para o jardim você vai lá para a parte do laboratório não precisa encontrar um banheiro não se quer vamos lembrar que essa casa foi projetada pela Umbrella e eles são os seres menos práticos do universo para fazer uma construção e menos capazes no final de tudo eles acabam perdendo por causa da bolsa de valores também essa parte que o Chris está agora eu vou dizer que foi a minha favorita o puzzle desse lugar é muito legal porque você cria o produto químico para você matar o boss da planta eu simplesmente adorei eu estava jogando e eu peguei papel e caneta e eu digo ai meu Deus eu faço isso aqui eu esqueci completamente que eu estava ao vivo conversando com pessoas ai meu Deus eu faço isso ah foi bom você passou para o público a invulgação a invulgação da descoberação é que nem aquele stream da menina que jogou a demo do Silent Hills pela primeira vez ela foi a primeira a terminar e descobriu que era Silent Hills você sabe o PT lá é o PT fora Dilma fora PT não gente por favor vamos ver eu sei vamos ver eu vi eu vi travar ali um pouquinho o tal do Chris eu tinha um amigo eu tinha um amigo sempre fazia essa piada quando a gente falava do PT do Silent Hills ai meu Deus chega para a gente conhece para a gente entende a piada chega para aquela piada de tiozão vem para comer fora Dilma fora PT tá bom meu Deus imediatamente a gente consegue ver que eles estão em 26 minutos em um ponto onde eu demorei acho que umas 4 horas para chegar e estão jogando a versão japonesa né tipo dane-se barreira do idioma olha o que eu faço com você é normal todo mundo teve barreira do idioma quando começou a jogar eu quando eu jogava por exemplo Devil May Cry eu não sabia inglês bem o suficiente e ai eu não entendi a história não sabia o que estava acontecendo mas eu conseguia jogar eu joguei tanto aquele jogo que eu consigo hoje em dia não perfeitamente mas uma boa parte eu consigo replicar as falas da cena inicial da cena inicial antigamente eu sabia 100% você podia mutar o jogo eu ficava de costas para o jogo e eu falava perfeitamente tudo o que eles estavam falando hoje eu esqueço um pouco eu joguei muito aquele jogo muito muito você me fez lembrar do momento que eu percebi que eu estava aprendendo inglês jogando videogame todo mundo aprendeu jogando videogame não mas tem aquele momento assim que você para e percebe meu Deus eu estou aprendendo você já teve esse momento sim você está lá jogando aí você vê a palavra e você oh meu Deus sabe comigo foi jogando como que esse lugar ficou inundado você foi por causa daquele tanque? eu sei que tem um tubarão tem dois tem o mini tubarão e o tu tubarão é porque aí você esvazia o tanque e você volta e eles estão lá se debatendo e morrendo e toda criança sádica morria de rir ao ver isso é meio engraçado então apenas uma recapitulação não sei se a gente chegou a mencionar mas nessa run que a gente está fazendo o Rodan vai ter que matar o Tarant na faca não precisa lembrar disso e pelo que eu estou vendo o Tarant está atrás ou ele está na frente? humm não sei porque o jogo não é linear exatamente não é 100% linear mas assim tem algumas áreas que você só consegue acessar eu acho que ele acabou de pegar a chave que você usa para ligar o tanque ó está vendo? acho que é velho a última vez que eu joguei isso foi em 1998 eu não vou lembrar tudo eu esqueci o quanto algumas chaves são muito parecidas eu não conseguia reconhecer nenhuma das chaves da armadura do capacete eu nem lembrava mais que elas tinham esses nomes é armor armor helmet e eu acho que é sword ou shield? shield shield key vou te dizer nessa parte que começa você entrar no laboratório foi o momento que o jogo começou a ficar um pouquinho menos mágico para mim porque até então eu vi os zumbis eu vi os monstros eu pensava nossa é uma coisa sobrenatural aí eu vi uma experiência científica que deu errado tão decepcionada você gosta mais da da fantasia eu gosto do sobrenatural do sobrenatural no caso dos monstros vivos quando eu vejo que os zumbis existem porque algum cientista fez uma cagada é meio ah não boa noite boa noite Felipe obrigado por ter vindo alguém morreu? ah sim a gente já passou a parte do sandwich da Jill infelizmente a gente não conseguiu ver ah clássico muito bem agora eu estou indo para a planta para o chefe da casa de guarda como eu respondi não para a Rebeca quando eu encontrei com ela então ela não vai aparecer para fazer a fórmula seu puzzle favorito e tudo que eu tenho para matar o chefe é uma faca então ai 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 boa sorte algo pode dar muito errado mas por que por que você escolheu isso? a fórmula química ela não dá um dando absurdo no bicho? fazer a fórmula demora mais do que matar o chefe na faca bem compreendido e fora que o jogo tem vários fatores então as vezes você escolhe nesse caso mesmo se você diz sim para a Rebeca ela vai começar a te seguir e te seguir naquelas né ela não vai aparecer em game te seguindo mas ela vai para os lugares que você tiver e isso pode colocar ela em risco se você deixar ela se você pedir para ela não ir ela fica escondida lá na mansão e nada acontece com ela como uma boa menina ok planta seja boa comigo seja boazinha planta bom RNG por favor santa RNG ilumine essa pessoa isso vai dar certo não se preocupe o RNG está com a gente hoje o RNG eu acho que o G não está eu entendi eu entendi eu entendi eu entendi eu entendi eu entendi o RNG o RPB o RPB eu entendi o que seria o RPB beleza a primeira parte foi a primeira parte foi uau uau eu esqueci que isso existia vamos que vamos vai aquela novela incrível com alunos de 25 anos no colegial hoje em dia não é o Carrocel Carrocel são as crianças que um dia vão crescer e virar o RBD ok foi perfeito a luta não poderia ser melhor que isso pior que foi mesmo sim as vezes a planta começa a atacar o Chris e você leva a nossa sã 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 eu já passei por essa experiência o Prophet of Doom está perguntando se a Rebeca pode morrer por aleatoriedade por o que? aleatoriedade não porque você pode chamá-la ela vem contigo certo? sim mas assim o único momento que talvez ela pode morrer é mais pra frente no jogo em que eu vou ter que salvar ela de um Hunter se eu ignorar ela ou não conseguir salvar ela do Hunter ela morre mas fora isso não tem é tudo assim é pré-definido quando ela morre ou não depende das minhas ações no jogo e esse aqui é o Wesker que está falando junto com o Wesker sim o cabelo dele está menos amarelo do que o normal então é que ele está na penumbra exato não normalmente nos novos jogos o cabelo dele é amarelo 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 não é loira amarelo ele já ressuscitou na série? é não ele ressuscita não mas ele porque ele está o vírus aqui não é sim mas no final de Resident Evil 5 spoilers de um jogo de 10 anos ele morre sim então eu estou pensando ele já voltou na série porque essa gente sempre volta não ele só voltou no 5 e morreu de vez não voltou mais não voltou até agora as únicas situações em que ele está entre as pessoas de volta foram jogos que mostravam coisas do passado então agora é uma planta fácil como é que o nome é uma planta fácil oi? a planta você já colocou dois personagens tem que ficar esperando neles é a Rebeca é o Zero é a Rebeca e o Billy não é o nome dele pronto então ele aparece se for lançado depois só que em compensação eu tenho uma cutscene extremamente longa é tem essa também ok não pode fazer nada se não esperar a gente falou hoje do Team Shake que o Team Stay o Team Bolacha e o Team Biscoito todos nós somos Team Toca isso não há discussão é o Rei Toca Deus Toca tem respeito por favor mas o que eu quero saber agora vamos criar um pouco de risa novamente é vocês viram o trailer do novo jogo de Resident Evil? não meu Deus vai ter mais um vai ter mais um não é o 7 Ombrella Corpse Ombrella Corpse muito obrigado pelo amor de Deus até o Toca o Toca não gostou pelo nome pelo nome não é coisa boa é o que? é online é um FPS de Resident Evil de cenários do Resident Evil eles jogaram a ideia de survival horror pro espaço mesmo é tudo multiplayer focado no multiplayer né? deu super certo todo mundo ama todo mundo ama é o jogo favorito de todo mundo não 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 mano bomba legal eu sei vale O que você está dizendo? Então, quando você está correndo, você usa ela na frente da cabeça. Então, você está dizendo? É uma ideia interessante, mas é muito prática. Ah, você está dizendo? Não, não. Não, não. A você também. Não, não. Não, não. Talvez vocês possam ir embora. Tudo que eu poderia fazer era proteger a minha terra contra esses criaturas estranhos. Isso é certo? De qualquer forma, é bom ver você dizendo. Não, não. Agora, a parte que ele está retornando para a mansão, certo? É aqui que eu vou começar para a mansão, certo? É aqui que eu vou começar para a mansão. Eu acho que no momento que você volta para a mansão, os Hunters vêm também. Agora, o primeiro lugar, eu pensei que um Hunter eu morri. E nós não podemos entrar nisso, porque eles são... O que? Quando eu hit kill, fome! Eu não morri. Mas eu morri do coração. Eu vou ir para a outra casa e ver se eu posso encontrar qualquer coisa. O que você está dizendo? Você está dizendo? Não, é mais a ideia de que eu voltei para a mansão. Para mim, a mansão é segura. Eu já limpei a mansão. E eu achei que eu vi esse bicho. Que coisa bonita. Olha, senhora, você tem um minuto para ouvir a palavra de Jesus? Isso daí é o meu karma. É o meu karma. É o meu karma. Desculpe. Eu bati a blusa na... Eu gosto que o primeiro... Hunter, ele entra mó tremendão na mansão. Olha lá, mulher. Ele é muito... Gatão. E agora o senhor... Sai para lá. Lambeu, hein? O senhor já tem assinaturas da NET? Tipo... O Rodan... O Rodan... O GVT cansado. O GVT cansado. O Rodan, vocês têm que parte agora? Eu estou voltando para a mansão ainda. Você está... Nossa! O... Precisamente. O... O Vanderlei? O Vanderlei? Rapaz... Bateu um grande, eu esqueci os nomes. O Vanderlei. O Vanderlei. Obrigado. Jonathan. Eu estava... Após as duas da manhã. Perdão. Posso fazer uma pergunta para o Rodan? Claro. O apelido é por causa do monstro japonês? Não... Eu nem... Pera, é o monstro... Você diz o... É, eu sei. Não, na real é o meu sobrenome mesmo. Ah, legal, cara. É, pois é. Nome único. Pois é. E já chegaram a comentar a respeito do monstro. Parabéns pelo seu nome. Obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mordida. Um, dois, três, quatro, mordida. Para de morder o filho da mãe. Dois, três, quatro. Que eu quero Félsfo na mãe. Dois, três. Dois, três $6. Aí não tem cordinha pro Chris, né? Não, não tem cordinha pro Chris Se joga e vai Vai na festa Vai na festa Tchau, falou, valeu Eu vou tentar chegar Pronto É Eu acabei, eu me desviei pra ver coisas aqui da stream E eu não vi exatamente qual é a nossa situação Ele tá com o Crank Mentira, você tá vendo fotos da Scarlett Johansson de Bikink O que? O que? O que? Como? Não, não Senhor? Senhor? Senhor Senhor Senhora? Senhora? Já se foi Já se foi o disco voador É Ó A Alice, a May Que faz parte da nossa equipe Tá falando que Ela gostou da campanha da Da Aida do Resident Evil Vocês Alguém no mundo tinha que gostar, né? Eu gosto dela Também? Não, eu gosto da campanha da Aida Porque em co-op Em co-op Em co-op Você jogou em co-op? Eu não tenho amigos pra jogar em co-op Justo, você sabe o que acontece? Não Porque Ela tá sozinha Certo? Certo Como que você coloca o segundo player ali dentro? Eu É a resposta mais Na sua cara Mais simples Mais sindicata possível Bota um cara Só Só Eles pegaram um cara Botaram um bando de roupa militar nele Botaram Ele não tem nome Ele não aparece nos cutscenes Ele não existe Ele é um fantasma Mas ele tá lá Então nos cutscenes Só tá Aida Mas quando tá no Gameplay Tá você lá Quem é você? Por que você tá me seguindo? Eu não tô me seguindo É o fragmento da imaginação dela É o amigo imaginário dela Correto? É o Gerardo e Padier O próprio Tchadun Fala que ele tá falando que ele joga contigo O que que é? O próprio Tchadun tá falando que ele joga contigo O Resistência Sim, mas eu não posso ver muito bem Obrigado O Vandy é tão recomendado pra desviar Um bicho Eu já tô dando o toalho de ganho Não, eu queria ser pego por ele Porque eu tinha que usar item de cura de qualquer jeito Não, sim, é que você desviando Você não faz barulho Ah, tá Comigo já é Com as quebra no meio Assim, sabe? E aqui a gente tem a parte Onde o Vandy Jogar Tchadun no atalho Ele desce pela corda E o Barry dropa a corda Dropa Ops Por sinal Ops Mas não faz nada direito, Barry Pelo amor de Deus Era só segurar uma corda Ah, 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 ah Tem motivos e motivos Ele tava comendo uma barra de manteiga Entenda Exato Eu preciso de proteína É bom pro coração, manteiga Mas manteiga não dá Eu botei sal E passei gordura de bacon na manteiga também Pra ficar bem saudável Ai, meu peito dói É por isso que eu derrubei a ca... Por que meu peito dói? Essa cozinha é tão estranha Tem uma TV na cozinha Tem uma TV de 1910 na cozinha Essa cutscene em particular É a cutscene mais fora do lugar do mundo Nesse jogo inteiro Ele já viu zumbis aí da Pupal Ele se assustou com Ah, meu Deus Outro zumbi Não é apenas isso Você tá na cozinha Você vai abrir a porta E aí do nada Tem uma cutscene pra mostrar Um real zumbi Ah, ah, ah Quando eu vi a primeira vez Não sei se todo mundo foi Do mesmo pensamento Mas quando você vê aquela cutscene pela primeira vez Você pensa É um novo monstro Meu Deus Meu Deus É o Hunter 2.0 Não É o The Rock É o primeiro zumbi que se enfrentou Tá lá Olá Oi Eu encontrei algo Olá Meu nome é Billy Eu gosto de jujuba Obrigado Eu vou pegar isso A gente vai comer de jujuba de novo Vai dar um desculpa Eu gostei da minha princesa jujuba Ela vai jogar Ok, agora eu vou salvar a Rebeca Salve a Rebequinha Tudo que eu tenho é uma handgun Porcaria Então mete o pipoca no Hunter Esse Hunter bonito Tipo de cadeira Sangue verde Rebeca Merecedor de Oscar Cena de morte do Hunter Você ficou nesse canto Me esperando até agora Rebeca Ah, a casa tá cheia de mofo E você ficou aí parada Foi idiota A galera olha a história Vai pro canto Pensando no que você fez Aí você vai embora E esquece E ela realmente pensou no que fez E ela fica lá Você vai embora Aí você fala Tô esquecendo alguma coisa Ah, não É Beca Que baú infinito Que baú infinito Que baú infinito Que é ligado a todos os baús Você não queria um aspecto fantasioso? Tá, esse baú Eu queria sobrenatural Não mágica Justo Eu queria que os zumbis fossem algo de uma força sobrenatural Eu não queria que o baú fosse o baú do Gundam Você abre o baú Tem uma magna Você abre o baú Tem uma magna Uma espingarda E três roberts lá dentro Nossa Não Tem o Elijah Wood lá dentro Meu Deus Ai, eu estou preso Quantos cabos? Eu sou um deus 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 Agora eu vou pegar a Magnum Porque com ela eu tenho mais segurança Para terminar o jogo Vai ter uma sala lá para o final do jogo Que sem ela fica muito arriscado Tá saindo? Tá saindo ou não tá saindo? Ah, beleza Mas tem que pegar não Desgraça Eu e o Amero a gente só tá fazendo piada O pessoal até já tá reclamando do chat Falando que a gente tá zoando demais Mas é O pessoal aí do chat tá recomendando suicídio pra nós dois Não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Nossa Isso Isso que é uma pistola, hein Ela é desse tamanho É aquela cena Não sei se todo mundo aqui já viu Não é um filme bom Eu reconheço isso depois de anos Eu paro Esse não é um filme bom Mas eu ainda gosto dele Que é o Wild Wild West Vocês lembram a cena Em que no finalzinho do filme Spoilers pra um filme que é horrível Eu estou lhe fazendo um serviço Eu estou te ajudando Em que o nerd lá O cientista Ele estica a mão e sai a de rinja E tá com aquela pistolinha daquele tamanho Esse é o Ápice Do filme É o cara? É isso que vocês querem me apresentar Ok Eu gosto que... Mas a Mag não compensa no barulho, né Que a Mag não compensa no barulho, né A Mag no identível Parece aquelas armas do Del Prazino No dos leitores Não se preocupe Não se preocupe Eu tenho isso Isso não é o El Prazino Isso é o Shankone Não, é o Barry Eu tenho isso Eu tenho isso É uma coisa que... Porque a gente não chegou a mencionar Algo que é o ponto máximo de Resident Evil Que não é a utilização de câmeras fixas para causar desconforto no jogador Não é a utilização de gerenciamento de itens para causar pressão no jogador Em tomar decisões rápidas que decidirão a sua vida ou morte no jogo Que não é a utilização de puzzles que poderiam fazer com que o jogador tenha que utilizar Mais o que é pensar reflexo, mas sim o seu intelectual O ponto máximo de Resident Evil é a dublagem Com certeza É a dublagem Não vai lá, não vai lá É perigoso Que uma mansão A melhor frase do jogo é na abertura quando o helicóptero está indo embora e o Chris grita Não, não vai lá Antes de nós continuarmos apenas mais uma doação É a adoção de Luis Faer no valor de 5 reais para o Rodan Ele é o primeiro membro da D.K. Crew Luis ainda está nos memes do Donkey Kong D.K. foi a primeira run O pessoal está tirando o sarro do Rodan e do Pet até agora O Pet come uma banana Continua com os memes Por favor Mas é bem engraçado E detalhe Eu ouvi falar Boatos rodaram E se vocês puderem confirmar esses boatos Para eu me sentir melhor com a minha vida Eu agradeceria Que quando saiu o Remake HD Na versão de PC A primeira coisa que os fãs fizeram Foi soltar um mod Que tirava a dublagem e trocava pelo original Correto Isso é verdade verdadeira Procede Procede isso, produção? Procede O mundo agora se torna mais polarido para mim A gente percebe que o pessoal da comunidade de motes tem muito tempo livre Ah, tem Minha nossa Uh, banana Mas eu quero falar um pouco sobre a dublagem Porque eu descobri O que é provavelmente O que é provável Nossa Deixa eu refazer essa frase Que eu ia falar uma coisa muito feia O que é A provável Explicação Por trás dessa dublagem Então Digamos Peculiar Para não falar outra coisa É memorável Memorável Que é memorável Não, eu esqueci Exato Nós estamos vindo aqui Ao vivo que é essa versão japonesa É o Biohazard Não é o Resident Evil É o Biohazard E a dublagem em inglês Só que um jogo glorificado Por japoneses Então A história A história Os desenvolvedores queriam fazer o jogo em inglês Porque eles queriam dar uma Uma pitada Nós queremos fazer uma espécie de filme de terror americano Não é um filme japonês Claro Para a gente pegar Então vamos pegar dubladores americanos Então vamos pegar dubladores japoneses que falam inglês Dubladores americanos Só que os caras Não Já vão de Como falar inglês bem Eles tinham Não, os dubladores não eram ruins Os desenvolvedores não entendiam Como se fala naturalmente inglês Eles tinham a perspectiva do japonês De uma pessoa que aprendeu inglês como segunda língua Mas que não é mestre com aquela língua Então eles pegavam as falas Que pra eles soavam mais bacana Tipo Ah, essa fala pra mim tá de boa Da perspectiva de um japonês E não da perspectiva de alguém que fala inglês Infantemente Então ficou essas cenas estranhas Por causa dessa mixagem E é muito provável que os caras tenham feito isso Porque eles nunca imaginam Ah, o jogo nunca vai sair do Japão Ah, vai ficar por aqui meu Deus Estourou Virou o que virou E hoje em dia nós temos What a mansion Wow, what a mansion What a mansion Eu acho que é só porque era prática da época mesmo Eles pegavam atores americanos que moravam no Japão E que eram péssimos Sabe, aquele cara que tá no Japão E ele consegue o papel do ocidental número 5 Na novela japonesa da NHK É pegar o cara e botaram em Resident Evil Ele é terrível E é porra A parte dos diálogos terem sido escritos por japonês Sim, eu concordo É impossível É, Luiz, pai, no atual momento O... O Vanderlei está ganhando Mas por meio pouquinho, né Que eu tô vendo agora que o... Oh, Jill Oh Oh, não Oh, no Não, não, não Não, não, não Cuidabbas Vem, vem, vem Uh Nossa senhora. Hashtag copando, hashtag bandelice, hashtag não vai ter ação. Eu estou nervoso. Não, não. Calma. Calma. Em tantos anos nessa indústria vital, isso nunca me aconteceu. Oh, mãe. Oh, tis. Tia sem acidentes, ainda está em vento. Minha nossa. Como é que era? Bom dia, Rosa. Oi, Celso. Bom dia. Dia sem, que eu acabei de fazer uma cagada na minha run, mas acho que dá pra arrumar. Explica. Aqui que você fez. Cagadas acontecem. Eu sobrevivi à minha. Nossa senhora. Ok. Provavelmente eu vou perder uns minutos por isso, mas... Ah, você entrou aí? Não era pra entrar? Ah, eu... É aquelas partes de responder yes e no, 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 no. Ah, vamos lá. Ok. Falei pra ele na frente. Vamos lá. Mas acho que só vai resultar em eu ter um tempo... Eu me atrasar um pouquinho mais, mas... O importante é que é a run sair. Agora é canônico. Os Hunters, eles são membros da Ultracenter. Ele passou por aquele corredor cheio de Hunters. O senhor já tem plano da NET? Não, não, não. O senhor tem plano da GBT. Não, não, não. O senhor tem plano da Cláudia. O senhor já comprou seu jantar hoje? Aqui, compre conosco. Charing Box. Charing Box. Você está com alguém, Jill? O que? Oh, sim. Enrico. Por que que agacha? Isso eu não entendo. Por que que agacha? Então, Mary e Jill juntos. Não tem. Para querem controlar uma muda no chão. Porque arredou essa. A Penny. Uh, a Penny. A Sunny Penny. Ok, buscou aranhas. Aranha. 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 Ai, ai, ai. Socorro. Eu gosto de aranhas. Eu não. Elas são legais. Isso aqui tem fobia. Não é, Ben? Eu tenho. Olha, mais tria. Uff, deu tudo certo. Esse cara manja. Esse cara morro. O Chris está mandando. Eu só penso que, infelizmente, com o nosso setup, a gente tem três telas enormes para ver a mano do Chris. É. E o Oda está numa pequenininha lá no fundo, que não dá para ver direito. Eu estou vendo que eu estou fazendo de correndo, de caverna. Ele está passando pelo pessoal do Telemarketing agora, se eu não me engano. Basicamente é isso. Nath Dono manda um beijo para o pessoal do Copona. Obrigado, Nath. Lejundas. Eu queria comentar, eu adoro essa cena onde ele pega alavanca, rodopia, um trecho inteiro do caminho, ele está praticamente mudando a geografia local. Isso não afeta a mansão que está acima dele em momento algum. Detalhe o peso que isso deve ter, né? Exato. E ele sozinho consegue mexer, homem forte. Não só ele, a Jill também consegue. A Jill também consegue. Nesse momento está lá dando telejornal na cidade de Starz. E o Chris não era nem a versão Way ainda. Nem a versão Way. Não era a versão Way. Não. Ele não socava pedra aí. Ele corria na pedra. Verdade. 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 O Resident Evil 5 dá soco numa pedra dentro do vulcão. Soca a pedra. É, dentro do vulcão. Dentro de um vulcão. De camiseta num vulcão, ele não liga para o calor. É, esse é o ponto que eu falo. Não, isso é demais. Ele não está com o calor naquele... Não, 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 não. Eu não confio em você, você não sente calor. Não, o Chris no Resident Evil 5 exala tanta testosterona que o suor dele pinga no chão cresce cabelo no chão. É, mas não deu certo o que eu queria fazer. Ou deu? Não, não. O colega de transmissão deu um suspiro ao susto. Não deu certo o que eu queria fazer. Colocar só um pouquinho para não ter que voltar. Alguém falou que toda vez que eles abrem o inventário do Resident Evil 5... Eu abro a Steam para ver se tem alguém me chamando. É, é, é o mesmo barulho. É o mesmo barulho? Eu também fico louca quando ele está jogando. Eu não estou conseguindo ouvir daqui, porque eu ouço você, mas não ouço o jogo. Eu fico achando que é o Steam chamando, tipo... É igualzinho o barulho do Steam. Sabe a mensagem do Steam? Eu não tenho Steam. Você não tem Steam? É igualzinho. Sim, é igualzinho o barulho. Por que o Steam te manda mensagens avisando que tem promoção e que você precisa gastar mais lá? Não, é quando você usa o chat do Steam. E a gente usa muito. E é o mesmo barulhinho. O mesmo barulhinho. Ah, é. Não tem erva nesse jogo, Maia? Tem, calma. Tá ficando aflição. Tá ficando aflição. Vou liberar espaço. Não vai pegar, então. Vai ficar no Rebecaution aí. Ah, não. É Danger, não é caution. Eu vou precisar de muita energia. A Tio também consegue mudar a geografia local com uma alavanca nessa roda. Como você pode ver, né? Eles estão praticamente girando uma montanha. Nenhum deles faz muito som de desesforço. Não. Tem muita força nesses polígonos. É simplesmente, porque... Boa. É, é, simplesmente, o que eu ia falar? Eu compreendi completamente a fita da meada. O meio da fiada. O meio da fiada. Eu vou fazer uma nova, uma reapresentação pro pessoal que tá chegando agora. Eu sou o Guilherme Caputino. É, porque eu, um, esse é o meu unique online, eu sou o Caputino Guião. Ah, dois, nós temos 500 Guilhermes aqui na equipe. Tem eu, tem o Cabral, tem o Leão. E, o Leão que vai doer, ele foi o cara que fez a música do trailer que a gente lançou da Brás, ficou sensacional. Eu não digo que eu ia falar que ficou sensacional. Ficou sensacional a música. O trailer não vou falar que ficou sensacional porque eu que fiz junto com o TJ, então eu sou suspeito. Mas eu posso falar, ficou sensacional. Ah, esse aqui, esse rapaz que acabou de... Rapaz. Rapaz. Muito obrigado. Você é um rapaz. A pessoa, o jovem. É o Amer. E nós estamos falando sobre Resident Evil e não estamos falando sobre a Run. Resident Evil. Presidente mal. Te culpando o Piracicaba. Aê. Jogo de zombie e o cara vem tentar falar que algo no jogo é ilógico. O que que falou? Fui eu pra você. Acho que nós dois. Você sabe o que que ele tá falando? Você tá falando do puzzle, do tigre que é ilógico. Não, não é ilógico. É só que ele fica clipando, eu racho o bico. Não, você tá falando que tá vigendo a montanha inteira. É, tá vigendo a montanha inteira. Olha o peladinho. Aí começam os zumbis peladinhos. Esses zumbizinhos chatos. Esse horário pode? Esse horário pode ter tudo. Esse horário pode? Os memes estão liberados? Ok. Os memes estão liberados no jogo? Eles estavam parcialmente liberados, agora eles estão semi-liberados. Em mais algumas horas, eles estarão completamente liberados pelo período de uma hora. Free the memes. Free the memes. Hashtag free the memes. Eu tenho uma pergunta. Todos os zumbis da mansão estavam vestidos. O que esses zumbis estavam fazendo na hora da morte, porque eles estão todos pelados? Ai, que medo. De pensar nisso. Quando uma mamãe é cientista e o papai é cientista, se amam muito, muito mesmo. Eles jogam strip-porking, não é isso? Não. Era uma festa de escritório, tá bom? De novo, eu falei semi-liberados. Não, não, completamente. Não vamos dar ideia, né? Não, não. Então, eu só vou falar assim. Eu lembro outro dia, eu estava falando com um amigo meu sobre o Pateta, da Disney. Eu não vou falar do quê ainda, daqui a pouco a gente fala. Ele tem uma banana. Mas, basicamente, eu fiz a seguinte piada. Falei, como um pateta e uma pateta se amam muito, muito de verdade. Aí eu falei, agora em diante, quando eu tiver que falar sobre esse assunto, com uma criança, eu vou usar essa explicação. A primeira explicação. Quando um pateta e uma pateta se amam muito, o resultado é o Max. Então, o Max era o centro do cinema. Voltando para a Resident. Voltando para a Resident. Voltando para a Resident. Por favor. Foco. Por sinal, eu passei aqui no baú para... Nessa altura, foco se foi. Nas lives nossas, a gente fala de comida, a gente fala de anime, a gente fala de filme, a gente fala de tudo. Qualquer coisa. Menos do jogo. Nos meus vídeos também, a última coisa que eu falo é o jogo. O jogo está na tela, você está bem. Você está vendo o jogo, não está? Então, vamos falar de comida. Vamos falar de pudim, de pizza. Hoje é o meu Let's Play de Mega Man 7. Eu quero falar do meu tênis All Star que eu comprei hoje. Estava apertado. E eu odeio a vida. É, sim. Eu sei que a vida é boa. Os melhores vídeos de streaming são aqueles... É claro. A não ser que vocês estejam fazendo algo como o Luiz e o Sekuro estavam fazendo, que eles estavam destruindo os jogos. E foi absolutamente animal. Essa é a... Diga-se de passagem aqui. Essa é a primeira vez que eu venho e eu vejo speedruns tanto quanto eu estou vendo hoje. Eu estou absolutamente embarras pra casa. Ainda bem que eu estou longe da câmera, enquanto o Luiz estava jogando ali, eles vão ficar falando... O Sekuro foi o que mais me assustou. Eu criou muito mais grito do que o Luiz. O tom do speedrun é aquela coisa. Você vê aquele trecho do game que te costou anos de vida pra passar. É o sujeito passa em 4 segundos e meia. A atitude de exemplo que estamos vendo agora. Isso aí, onde eles estão, eu demorei 3 sessões de stream pra chegar aí. Cada stream tinha o quê? Mais 3 horas? É. Eu adoro aqueles speedrunners que o cara vira e diz Ah, eu vou jogar Dark Souls vendado e com os pés. E o cara termina o jogo em 4 minutos. É. Ah, minha run foi ruim. Normalmente eu termino em 3 minutos e 50. Ah, a sua run foi ruim. A sua. A sua. Ok, por que você está aqui? Sai, 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 sai. Não, 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 sai, 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 sai. O senhor, o senhor precisa assinar a GVT. Por favor. Onde é que? Esses não são... O chip tá claro, o chip tá claro. Esses não são alguns tantes. Senhor. O que é isso se não é um runter? Senhor, por que você está correndo, senhor? Não, 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 não. Não é um runter, tá vendo? Não é um runter. É um inseto. Eu pensava que era um runter evoluído, essa porcarina. Sempre que eu pensei. Corre, Berg. Pode ser. Ui. Uia. O senhor está vivo. E Fedô, cadê o André no chat pra falar do Fedô? Cadê o André Meiden? Deve sair no chat. Falando do Fedô. Tem. Ah, eu achava que esses zumbis só vomitavam. Ele é trollão. Ele é trollão. Ele é um troll. Um troll. O cara, eu estou levantando aqui um ponto muito, muito, muito importante. Nós temos os nossos incentivos. Vou chegar mais perto e usar a minha voz. A minha voz de locutor. Recapitulando, recapitulando para todas as pessoas. Aliás, usa a minha voz de locutor ali. Ah, vai ficar a minha voz. Eu acabei de passar para o Amer. Os fones de ouvido para que ele possa ouvir enquanto eu uso a minha voz de locutor. Recapitulando a todos, que nós também temos os nossos incentivos. Toda vez que você fizer uma doação, você pode nos dizer para qual incentivo você quer votar. Este incentivo será o que está a acontecer no futuro. Eu tinha uma colinha de qual seria o próximo incentivo, mas eu não a possuo aqui neste exato momento. Mas um dos incentivos que nós possuímos, por exemplo, é um que você escolhe qual é o nome do herói do tempo em Ocarina of Time. E um dos votos que nós temos é para o nome de Touka. Temos Touka, Loirinha e Zeldinha. Então, se você quiser votar para algum deles ou apresentar uma outra proposta de um possível nome, por favor, faça isso na sua doação. Muito obrigado. Eu estou irremediavelmente seduzido agora que eu ouvi a sua voz no fone. Ao fim deste stream, eu vou te pedir em casamento. O Pixel Inferno, eu ou a Mer? Porque agora a gente tem dois casters, então estou muito confuso. Estou falando dos dois. O Pixel Inferno falou, incentivo, o apresentador dublou uma cena do jogo. Está com frio? Não? Não, não é? Não, não é frio ainda. Estou com a adrenalina meio, isso sim. Deve ser que a foto eu acorde. Jesus Cristo. Que nervosa. O Masker contando todo o seu plano. É, é sempre assim, né? Típico vilão. Típico vilão, no fim do filme, quando ele acha que o mocinho vai morrer, ele conta todo o plano dele. Ah, eu tenho você, Salvador Miro, de um revólver. Agora, fique aí parado por 10 minutos enquanto eu conto a história da minha vida. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me bateu. Veja bem. E ele usa óculos... Ah, maldito. Tem uma palavra rebeca. Míseramente. Ele usa óculos escuros dentro de casa. Não é nem o foco capone esse homem. Não, o que eu não entendo é se o Masker, de noite, pessoal, é tudo escuro. É porque ele é too cool for school. Too cool for school. Agora vem o que é, talvez, minha parte favorita do jogo. Veja, o Tyrant. Ele é a minha arma suprema. Veja, ele tem o coração do lado de fora do corpo. Seu único ponto fraco está do lado de fora. Ele é o soldado perfeito. Aqui, o coração dele. Eu vou ficar enfiando o dedo pra mostrar. É aqui, é aqui. Atira, atira aqui. Oi, porra. Para ou não, Tyrant. Olha aqui. Esse é o seu ponto fraco. Olha que horror, olha. Aí o Tyrant atravessa ele com a pata e ele não entende por que. Aliás, qual é a história oficial do Resident Evil 1? É a história da Jill ou do Chris? Alguém sabe? As duas. As duas. As duas, no final das contas. Quando fizeram o remake, eu pensei que eles iam arrumar esse pequeno furo da história, mas não arrumaram. Continua as duas. Não arrumaram nada. É a Capcom, né? Mas a considerada canônica agora é a do remake. Eles meio que ignoraram a história desse. Sim. Que é meio triste, mas tudo bem. Mais espetinho de Wesker, vai. Ah, pega ele. Pega ele. Olha aí. Olha o seu ponto fraco. Não deixa ele saber que seu coração é seu ponto fraco. Ah, pega ele agora. É. Agora, agora acabou tudo, Chris. Uma coisa rosa. Ah, não. Oh, minha nossa. Eu não previ isso acontecendo. Nossa senhora. É muito absurdo. É a dublagem. Quem diria que um monstro incontrolável de 3 metros de altura não poderia ser controlado? Ah, não. Você é tão cruel. Bem, você não precisa se preocupar com nada. Porque você vai ser livre de uma espécie de luz. É legal que o Chris ainda fala com o bicho, né? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vai daqui, seu feio. Destrói as estrelas. Você não vai me matar, não. Você não vai me matar. Você está chegando o momento da faca. Eu vou ter que passar na faca. Ah, é a faca. Se eu não conseguir, eu já não sei. O Tyrant com uma faca de rocambole e pulmão. Vai ser lindo. Cadê o Gui aí? Ele que queria assistir. O Gui deu uma pequena saída. Vieram uns cavaleiros de terno que pareciam muito violentos falar com ele sobre uma dívida e ele teve que sair. Acho legal como o Chris pega e simplesmente... Ele acabou de enfrentar um monstro de 3 metros de altura e ele nem liga, né? O que aconteceu lá dentro do Chris? Ah, não, não, não. Vamos embora. Vamos embora, vai. Falou, valeu. É igual quando ele salva a Jill. A Jill vem e diz, não, você não sabe o que aconteceu. Ah, eu sei. Então, vamos embora. É assim mesmo. É assim mesmo. Grosso. Ah, eu já sei. Vamos embora. Eu sei, vamos embora. Estou sabendo. Vamos passar. Sei, sim. Não estou interessado na vida de vocês duas. Então, Rebeca, nós estamos numa base inimiga com monstros. Agora não é o melhor momento para ter uma conversa sincera. Vamos bater uma DR, Rebeca. Então, Chris, eu acho que você não me leva a sério. Então, Rebeca, agora não é hora. O cara fica parado lá. Ok, agora eu vou fazer um negócio bem idiota. Ai, não. Vida louca. Vida louca? Ok, o negócio é assim. Nessa sala você, teoricamente, tem que empurrar as caixas em cima dos ralos ali para evitar o gás, mas dane-se. Dane-se, dane-se, dane-se. Eu recentei neste exato momento com o café. Como foi a conversa lá com os cavalheiros? A conversa com os cavalheiros? Essa foi maravilhosa. Mas a peraí a gente descobri com eles que a gente precisa ir até um tal de santuário e tem que estudar as escadas e salvar a terra. Vamos sair da casa primeiro. Jules. Não sei, prepare a piada para você poder falar. Isso chama-se Improvínio. Não, é que eu fiz uma outra piada que você tinha que sair para falar com o cavalheiro. Ah, essa altura a piada já acabou, né? Acorda a piada? Você foi conversar com os cavalheiros de Terno que pareciam muito violentos. Eu estava insinuando que você tem negócios com a máfia. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não nego nem afirmo isso. Agora eu estou achando que você tem ligações com a máfia dos cavalheiros de Zodíaco. Bem impossível. Eu estou chegando numa parte do jogo que é o motivo pelo qual eu peguei a Magnum na mansão. Temos essa bela sala cheia de zumbis aqui. Cheia de belazinhos. Que nós carinhosamente chamamos de sala da orgia. Sala da orgia. Agora já sabemos o que os cientistas estavam fazendo. Eles estavam fazendo isso aqui? É, isso. É, isso. É melhor não fazer o que é 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 o que é. Não, tá, porque pode... Olha lá, está chegando a faca. 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 A faca no tirano. Com vossas permissões. Vai lá, vai lá. Vai, Fera. Vai com força. Vai lá. Vai com força. Força na paçoca. Vai com Deus. Tá. O Caster está chegando aqui. O Caster está chegando aqui. Senta aí. Senta aí. Ei, esse caixa é tão bom. Ai, meu Deus, ele é tão mais confortável com a cadeira. Agora o microfone é só meu. Ai, meu Deus. Você merece. Você está fazendo um bom trabalho. Acho que o chat de uma hora atrás ele ia discutir isso. Olha. Momento love entre os dois. O único momento love entre os dois. Momento love entre o Jill e a... Entre a Jill e o Chris. Momento... Com quem você shippa o Chris? Hã? Com quem você shippa o Chris? Eu shippo esses dois. Os dois juntos? É. Ah, eu não shippo o Chris com ninguém. Eu shippo... Meu shippo... Minhas habilidades shippem se limitam a Rebecca Billy. Rebecca Billy forever. For life. Também. Também shippo esses dois. Vai lá, faca. Eu... Eu... Por mais que eu adore Resident Evil, embora ele seja uma franquia com altas falhas, tudo bem. Eu confio em você. Ok. Lembra? É a jornada, não o destino. Oh boy. Isso aí. Gostei dessas palavras. É a jornada, não o destino. Não é mais um ponto. Eu gosto muito. Eu tenho que admitir... Que os vilões de Resident Evil não são os mais... Caricolos. Não, inteligentes. Qual era o seu plano? Mal. Sério? O mal era o plano. Você pega, você faz esse vírus. Ok. Lança esse vírus e domina o mundo. Uma possibilidade. Vende esse vírus. Pra terroristas biológicos. Ok. Também é uma ótima possibilidade. Eu vou pegar esse vírus e eu vou injetar em mim mesmo. Eu não quero esse. E aí você vai ver esse bicho. Eu não quero isso. Não quero isso também. Aí você fala, tudo bem. Ele fez isso pra quê? Pra matar os heróis. Sim. Justo. Mas e depois? Ele vai chegar na segunda-feira de manhã. Chegar no trabalho, bater ponto. Sentar no cubículo dele e falar, Suza, você não sabe o dia que eu tive. Eu tava lá na mansão trabalhando, fazendo hora extra. Veio essa sanduíche desgraçada. Destruiu o lugar inteiro. Foi horrível. Sanduíche. Foi horrível. Sua sanduíche foi forte. Sua sanduíche. Ele vai chegar em casa, vai abrir a porta. A esposa dele, a senhorita Tyrant, a senhora Tyrant, vai tá lá e vai falar, Oi, querido. Tudo bem com o fudido? Ele não vai falar nada. Ele vai falar. Eu não quero ser um estraga-prazer, mas tá chegando o momento do tempo. O Moito, perdoe um... Tá chegando na hora do Fire. Se eu apertar um botão aqui, eu sinto que eu vou destruir tudo. Eu prefiro não. Isso aí. Morto. Aê! Não é tempo, droga. Onde é eu? Vocês começaram a bater palmas. Tempo, tempo. Não é tempo. É que ele matou o Tarty na dedada. Não, ele matou. Ah! Ele está fechando. Vamos continuar. É, entre 16 e 19. Então, o Bloor está exatamente para apertar o botão vermelho. É assim que a gente pára, apertando o botão vermelho. Eu lembro dessa parte. Eu não quero que termine, não. Não é divertido. Calma, bem. Calma. Olhando esse timer, me vem outra questão. Qual será o orçamento da Umbrella em coisa de autodestruição? Porque toda a base deles se autodestrói. Na verdade, eu tenho uma forma de estimular a sua proposta de preço. Qual é o orçamento deles para comprar esse produto? Exato. Qual porcentagem do trimestre fiscal deles é direcionada a compra de explosivos? 70% deve ser. Muito possível. Por isso que as pesquisas deles não dão certo. Eles gastam tudo em bomba. Nós temos doações de Gabriel, ou 3ais, sem mensagem. Isso aqui é uma função legal. Obrigada, Gabriel. Muito obrigado. Muito modesto. E além disso, o chat está absolutamente estourando com pessoas enviando abraços, beijos, apertos de mão, joinhas, um thug, um thug, um thug. E para o Wander. Valeu, gente. Valeu, gente. Estou vindo. Ok, Wander aí. Mato o Tyrant no Bopsock. Um, dois, três... Ah, não, ele correu. Não, não, não. Você não corre. Como assim você corre, velho? Ele corre. Está tirando com a minha cara? Não, não, não. Está de brinque com a minha face? Ai. Mira nele, cacete. Ok, por que você não está derrubando aquela arma legal para nós? Vai, Wander. Você tem um tiro. Faça valer, homem. Ok, cadê o lança-míssel? Alguém me diz o que aconteceu. Corre até dar o tempo. Acho que precisa de seis tiros, né? Corre, Berg. Ah, meu Deus. Volte aqui, você. Está vendo? Coisas que acontecem ao vivo, gente. Não adianta. Você acha que pode entrar na casa dos outros e ficar atirando no coração deles? Nossa, não tem vergonha? Santo Deus, socorro. Não, 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 não. Dá, 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 dá. Ok, está bem. Está bem, está bem, estou bem, estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Está tudo bem. Eu estou legal. Eu estou legal. Está com o braço pendurado lá. Estou bem. É só um arranhão? É só um arranhão. Tem uma orelha pendurada. Ah, não. Esse ataque não. Não, 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 não. Já estive pior. E o Lazarento lá no helicóptero fica olhando isso. Porra, que não amei. Até eu estou torcendo que o cara explodir é o tempo. E quando o cara explodir? Quando o cara explodir? Quando o cara explodir. Você tem que falar. Sim, eu falo. Calma. Muito obrigado. Lança a missa. Ok. Atira. Tempo. Como assim ele correu para cima de mim? É reingirante. Começa a indignação, né? Na sua casa você faz lá. Quando ele aparecer, cinco tiros. O cara joga, o lance. Míssel. Beleza. Aí não, ele corre na sua direção. Tipo, dane-se os tiros que eu levei. Não estou nem aí. Não estou nem ligando. Perdi o emprego hoje. Pode atirar. Não tem problema. Não. É um cara comparável. Não é um cara com isso. Faz o que você quiser. E esse miserável no helicóptero fica. Nossa, que coisa terrível. Alguém deveria jogar no Rocket Launcher para o Chris. Poxa vida. Oh, o Robert tem um. Aí o Tarant olha para ele e fala. Bela, fala. É o melhor efeito de esposão. A minha esposa vai me deixar. Melhor efeito de esposão do mundo. Eu era, eu era, um modelo. Era uma arma de destruição em massa. Eu era, ou não, eu era um modelo sueco na minha infância. Na minha infância, não na minha adolescência. Eu não entendo por que a minha esposa quis ficar comigo porque eu era modelo na minha infância. Na adolescência eu compreenderia. Mas olha para mim agora. Ela não vai querer ficar comigo nunca. Eu tenho um braço que vira uma lâmina. O que eu faço com isso? É, realmente. É muito prático. Eu posso cortar Peru. No Natal vai ser maravilhoso. Fazer a... Fazer a Lacea. Mas porra. E aí depois? Rebecca Chambers. Foi... Eu não boto o sobrenome. O dublador só tem o primeiro nome. Charlie. Red. É isso que eu vou comentar agora. Calma que vocês vão ter uma segunda chance de ver isso. Eu acho que eu falei uma besteira. Eu falei, She's in becoming. Vamos lá. É a Hideki Kamiya. Eu gosto como no final do Chris ele dá uma olhada para Rebecca. E ele faz aquela cara de, quem é essa cosplayer aqui? Porque o traje dela é o que menos parece de polícia. Olha, Japão. Pergunta técnica. Shinji Mikami é quem? Ele é o criador. Ok, então eu não estou. É porque eu vi Hideki Kamiya. Eu confundi os dois? Não, não. Os dois trabalharam. Obrigado. Ok. Eu não sou louco. Eu sou péssimo com o nome. Eu pergunto o seu nome e eu já me falo umas quatro vezes. Sim. Na verdade, os dois são a mesma pessoa. Eu gosto que o Barry está ali andando, tentando... Eu não sei o que ele está fazendo ali. Boa, Barry. É meio, é semelhante a uma cena que eu absolutamente amo. É de um outro jogo, mas é o Naruto The Broken Bond. Agora, o momento otaku da noite. É quando você toca a música do Naruto de fundo. É quando você toca a música do Naruto de fundo. É... Talvez um dos mais emocionantes daquela saga inteira. que é quando a Sakura tenta convencer o Sasuke a ficar. No desenho, ele é lindo pra caramba. É maravilhoso. Tá ótimo. No jogo, eles estão tendo esse momento, às duas da manhã, sozinhos. Que é pra ser uma coisa particular deles. E você vê lá atrás, um cara, um NPC, que está lá, tipo, desde o começo do jogo, ralando numa parede, botando, tipo, blocos pra fazer, montar a parede. Porque depois que a vila é destruída, ele está lá, ralando, vira, 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 vira. Aí corta pro outro ângulo de câmera, tem outro personagem lá, com a picareta. É a melhor, eles cortam pro corredor, aí você vê lá no fundo, uma pessoa andando. E ela tá vindo, tá vindo, e ela vem, e ela vem, e se você deixa a parada, ela vem, e ela bate da coreada, ela vem, e ela bate da coreada, e ela vem dando pra usar. Foi aí mais ou menos que eu tava feliz, eu só sentado. Então você fechou com uma hora e vinte minutos. Uma hora e vinte minutos. Bom tempo. Eu me sinto extremamente inadequado. Eu vejo que... Eu fico muito bom. Você jogou muito, você fez muita essa run? Fiz. Muito, 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 muito mesmo. Quando você começou, quando você jogou a primeira vez em Resident Evil? Cara, eu joguei Resident Evil pela primeira vez, lá pra mil novecentos e noventa e seis, mais ou menos, quando saiu. Quando saiu. Quando saiu. O importante é que ele vai botar agora pra se responsar? Se ele não estivesse me arremessando pra um lado e pro outro, talvez eu conseguisse atirar nele. O bom é que nesse ele não desvia, né? É. Que é o remake. Tempo. 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 Barnes Hold'an. Incentivo. Hold'an pode escolher. Mereceu. Tá certo. Vou escolher depois. Então, você tem 12 reais pra enviar pra ministro aqui. Tá certo. Obrigado, Luiz. E agora não vai passar a gente na barra. Tá certo. Perdão. Peço desculpas, eu acabei de chutar. Peraí, seus incríveis. Ele acabou de chutar um órfão. Isso também, né, Luiz? É. Eu estou vendo o mitouca, Valerias, Raul. Mitouca. Meu Deus, eu acabei de perceber. Mitouca. 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 Não tem Kill the Animals? Não, não tem. Não vamos jogar metróleo aqui, não? Não tem. Não vai ter grande metróleo, não vai ter Kill the Animals? Então, talvez ano que vem. A gente matou uma cobra aí, conta como Kill the Animals. A gente matou uma cobra, nós matamos aranhas. Aranha. Aranha. A gente matou plantas. Aquela planta, tecnicamente, era um animal. É, sim. Do jeito que ela se movia, né? Plantas não são animais. Então, Kill the Animals foi isso. Aquela planta em particular, ela não se comportava como uma planta. Ela, 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 ela tinha a relação, ela tinha a movimentação, ela tinha a movimentação. Ela tinha a movimentação, ela tinha a movimentação, ela tinha a sentidora. Eu aposto que ela tem um sistema nervoso central. Eu entendo ali coisas científicas, só que não. Eu sou formato de design. Obrigado pra apresentar isso. Beleza. Agora, concorra, a nossa próxima runa. Euans. Eu falo da uma mulher. Eu torri para apresentar isso. Eu analisou a imagem, mas você conheceraußinha.